Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Essa é a música nova. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 D. Gente, já estamos aqui ao lado do nosso entrevistado de hoje. Vamos a primeira pergunta para ele. Por favor, o seu nome completo. Galvão, tudo a ver, Moê. Ah, Galvão, que toque. O que você acha do desempenho do nosso Rubinho Barichello? Rubinho Barichello, Dono Aver. Galvão, Galvão, o que você acha? Você gosta de mulher macho? Tudo a ver. Galvão, e se passasse agora aqui do lado da nossa cabine uma menininha com a condinha rebitada? Vai que é sua, Navarrete. É verdade que a sua mulher tem bigode, Galvão? Nada a ver. Galvão, Galvão, é verdade que você não daria sua mulher para ninguém, Galvão Boeiro? Vai que é sua, Navarrete. É verdade, Galvão, que antes das transmissões você gargareja com o supositório? Tudo a ver. Galvão, eu recebi um recado aqui que a Luísa Brunet gostaria de transar com você. Vai, vai que é sua, Navarrete. Galvão, agora uma rapidinha para você. Qual era o melhor piloto de Fórmula 1 da atualidade? Rubinho Brasil, Brasil, Maridinho. E o melhor pai da atualidade? Rubão, Maridinho. E a melhor mãe da atualidade? Mamãe Fêmea, Maridinho. E o melhor tio da atualidade? Que tio, 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 Maridinho. E o melhor vovô da atualidade? Que tio, tio, Maridinho. Galvão, agora rapidinho, sim ou não, nada a ver ou tudo a ver ou aquelas coisas que você fala. Tele-Satana. Nada a ver. Balinha. Nada a ver. Ministro Recúpero. Tudo a ver. Regininha Poltergeist. Vai que é tua, Davarrete. Luísa Arundina. Nada a ver. Claudinho Aspetona. Vai que é tua, Davarrete. E legalizando, Silvia Popolique. Tudo a ver. Atenção, Djalma, agora o nosso querido Galvão Bueno vai encerrar essa entrevista com uma frase excepcional de grande inteligência. Galvão. Tudo a ver. Pode, tem que, tem que, tem que vir, ishi. Tchau, tchau, tchau. Eu vou contar uma história pra você, que um dia aconteceu na minha vida, a história do Jack muito bravo, que me deixou, não tem com seis saídas. Eu vim, eu vim, eu vim para a casa descansar, o Jack estava no corpo que me pegava, quando me viu, foi puxando as orelhas, mostrando bem, começou a relixar. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Eu vim, 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 eu vim. Eu vim, 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 eu vim. E aí 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 E aí